Um poder que manda nos demais. Fortalece sinais no engajamento. É muito importante. Like no vídeo. Bora assistir. É fogo no gado, papai. Porque está começando a se elastrar uma fake news da Polícia Federal paralela. Essa vinculada diretamente ao Lula. Porque o que está fazendo é perseguição política contra opositores. E aqui vários veículos estão dando. Eu vou ler aqui o título e subtítulo do portal Metrópolis. Após pescaria, um jet ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz Polícia Federal. Polícia Federal investiga se a embarcação desgarrou da frota para transportar e esconder provas. Isso aqui é uma narrativa absurda e corrobora o que nós temos dito. O que aconteceu no domingo... Oxe, meu irmão, que danada é isso? Está sendo desmascarado o cara. E aí, meu irmão, será que esse bicho é um repetiliano? Se pá, é, viu? Fui eu que fiz isso, não, viu? Está no vídeo aí. Se pá, é, é repetiliano. Com o vereador Carlos Bolsonaro, no domicílio do ex-presidente Bolsonaro, é uma pescaria probatória, o que é vedado pela nossa legislação. Por muito menos, várias investigações já foram arquivadas. Ei, pai. Teu pai não é mais presidente, não, meu filho. Já era. Está pensando que ele está lá para interferir, é para atrapalhar a polícia a trabalhar. Está não, meu velho. Vai pegar sim. Eu estava pescando no meio dessa pescaria, essa legal, não é ilegal, que a PF Paralela está fazendo. O presidente Bolsonaro volta para a residência com o Carlos por iniciativa própria. Não teve intermediação de ninguém. Porque a notícia que nós estávamos vendo naquele momento, inclusive um lugar onde não tinha internet, tivemos que nos deslocar para procurar um local com sinal de internet para ter acesso às informações. e depois de nos deslocarmos de volta para a residência em Vila Histórica de Mambucaba. Eles chegaram e o vereador Carlos Bolsonaro entregou espontaneamente os seus dois celulares e um iPad que ele tinha, se não me engano. E arbitrariamente, não vou entrar em mais detalhes, a PF também levou materiais de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. E se discutia na primeira equipe que chegou até a residência em Angra dos Reis, se iriam apreender os celulares dos quatro políticos. O vereador, que era o alvo, oficial, ex-presidente Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro e deputado Eduardo Bolsonaro. Quando o alvo era apenas o Carlos. Por que isso? E aí, quando eu vejo na imprensa a repercussão dessa forma, fica mais claro que o que eles querem é ter um desdobramento para pegar todo mundo de uma vez só. Não, pô, acho que teu pai vai primeiro. Depois vocês... Sem pá, Carlos, acho que ainda vai antes de tu. Não, por acaso, após a live de domingo, em que os quatro Bolsonaros com mandato estavam presentes, ou melhor, o ex-presidente não tem mais mandato, mas que nós quatro estávamos presentes, na madrugada de domingo para segunda, o ministro Alexandre de Moraes assina o mandato de busca e apreensão, já com o endereço de Angra dos Reis. Então, havia sim uma intenção não republicana de apreender todos os aparelhos dos quatro Bolsonaros. Mas, por alguma razão, no momento, o delegado que cumpria a diligência, fez uma ligação e resolveu voltar atrás. Inclusive, os celulares dos seguranças de Eduardo Bolsonaro chegaram a ser apreendidos e devolvidos. Olha a arbitrariedade. Então, eu não tinha nem que estar dando explicação de nada sobre o que está no título dessa matéria, porque eu não era alvo de nada. Eu podia ter continuado pescando, eu podia ter ido passear no lugar que eu quisesse, eu não era obrigado a voltar para casa nenhuma. E, obviamente, não tem obstrução de justiça ou destruição de provas, porque o alvo da operação era o Carlos, o que ele tinha em mãos com ele, naquele momento, na residência, ou com ele, foi tudo entregue. As duas diárias de telefone que ele tem e o iPad. Então, não teria nem o que dar destino de esconder. Então, eu não tinha nem que estar dando satisfação de onde eu estava ou deixava de estar, porque é que eu não voltei lá para a residência onde estava o Carlos e o presidente Bolsonaro. Então, a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje é uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Olha os papos do cara, meu irmão, desequilibra a democracia prender golpista. Para, meu irmão, já era, passou já, a era Bolsonaro, agora é alavagado. Vai voltar a você estudar dentro das quatro linhas da cela. Eu não devia, mas vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não era a Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para o almoço. Depois do almoço, eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim. E eu faço questão de falar, porque do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão, tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo por causa de uma maluquice. E eu digo, as pessoas medem os outros pela sua régua. Então, Alexandre de Moraes, não nos meça pela sua régua. Se é o que você faria no nosso lugar, não tome decisões com base nisso. Vai, Lezão, vai, mané. Provocar mais xandão vai dar bom para todos. Teu nome já deve estar lá no caderninho dele da PF. Se prepara, não. Murilo Fagundes, SBT. Presidente, bom dia. Ministros, bom dia. Eu queria pegar o recorte das últimas operações da Polícia Federal, principalmente sobre a BIM Paralela e outros. Por mais que a Polícia Federal aponte que há indícios robustos de ilegalidades no antigo governo, algumas pessoas, principalmente opositores, dizem que há um uso da Polícia Federal para um revanchismo político ou para o uso político da Polícia Federal. Como que o senhor rebate essas críticas mostrando que não há interferência política na Polícia Federal? Na verdade, o que me parece é que, indevidamente, há pessoas que querem uma espécie de imunidade de jurisdição. No Brasil, nenhuma pessoa, nenhuma, nem o presidente da República, nem eu, nem o senhor, temos imunidade de jurisdição. Quem tem imunidade relativa são as embaixadas, por força de convenções internacionais. Então, esse é um princípio republicano. E a Polícia Federal não pode ser acusada porque ela não inventa investigação. As investigações nascem de indícios. Às vezes se perguntam, por que fazer busca e apreensão? Faz-se busca e apreensão porque há indícios. A busca e apreensão não é feita quando você tem a certeza do crime, porque se tiver certeza, não precisava da busca e apreensão. Busca e apreensão é laftreada em prova indiciária. E quem faz a busca e apreensão sou eu? É o doutor Andrei? Não. Quem determina a busca e apreensão é o Poder Judiciário. Então, óbvio, a não ser que queiram fazer debate político com o Supremo, com a Procuradoria-Geral da República. Muito bem, é democrático, cada um debata com quem quiser. Mas eu afirmo cabalmente que nesses 13 meses, o Presidente da República não me pediu nada. Nada. Nem para investigar, nem para deixar de investigar. Nenhum ministro de Estado, nenhum, se dirigiu a mim para pedir qualquer coisa. Nunca houve interferência de autoridade de governo na autonomia técnica da Polícia Federal. E vejam, os senhores e as senhoras não sabem o nome do delegado ou da delegada que preside o caso Marietto. As senhoras e os senhores não sabem o nome do delegado que preside a investigação da BIM. E eu também não sei. Porque jamais reuni com o delegado que preside o inquérito. Então, isso é falso. Absolutamente falso. E me cabe com indignação cívica que tenho no meu peito, ela apenas estará, a partir do dia 22, envelopada numa toga, mas a indignação permanece. Eu tenho realmente repulsa a essa ideia de uso político das polícias. E isso não aconteceu. Agora não existe imunidade de jurisdição. Sobre a BIM, os indícios e as denúncias surgiram agora? Ontem? Anteontem? Foi a Polícia Federal que inventou mês passado? Não. Os senhores e as senhoras publicaram há três anos atrás. E o que a Polícia Federal vai fazer? Vai fingir que não viu? Denúncia de três anos atrás. Três anos. Sobre o uso de um equipamento. E foi a imprensa, um dos veículos, ou todos os veículos que divulgaram isto. Então, você não investiga com base em prova de jornal. Mas se você tem uma denúncia, tem um inquérito, tem indício, é claro que é dever. E assim como eu não disse para a Polícia Federal faça, eu também não disse para a Polícia Federal prevaricar. Deixar de cumprir o seu dever. Então, esse é o papel correto da Polícia e esse papel foi aquilo que o Presidente da República disse publicamente. E nós cumprimos. É uma Polícia profissionalizada, técnica, mas que não faz espetáculo. E essa é uma mudança fundamental em relação ao que havia preteritamente. Eu lembro, para finalizar, ministro Pimenta, que houve uma diligência, não vou dizer qual, num restaurante de alto padrão, de luxo em São Paulo, em que um cidadão foi alvo de uma busca e apreensão determinada pelo Poder Judiciário, em si mesmo, no seu carro, e não tem uma foto e um filme. Por quê? Porque os delegados que foram, sentaram, gentilmente, conversaram com ele, não entraram com o metralhador em punho no restaurante. Isso é uma polícia profissional. E a diligência foi cumprida. Aí sim, que é um Flávio Rochedo, não é um Flávio Paia feito outro no começo do vídeo, não. Botou patórias, isso mesmo, meu ministro. Das antigas, meu irmão, esse bicho, o pai desse bicho ficava se metendo no bagulho, trocando os diretor, de um da polícia de um lado, trocando o delegado do outro, e vai para um lado e vai para o outro, aí ninguém conseguia concluir as investigações. Aí chega o Papai Lula, fica só ali, ó, vá, trabalhe. Quero nem saber, só trabalhe. E o resultado de trabalho é esse, meu, velho. É, quatro linhas da cela, foi golpista tudinho. Paulo Gonê, alinhadíssimo com Alexandre Moraes e Gilma Mendes. Vai dar bom para o gado, não, velho. Já era, acabou. É o início do fim, papai. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Se não for inscrito, pô, escreve-se aí, meu irmão. O gado, eu sei que não vai se inscrever, mas você, pelo amor de Deus, né? Peço que também deixa like no vídeo e comentar. É fundamental para engajamento. Se já comentou, pode comentar de novo. Fortalece nós aí, por favor. Tamo junto. Até a próxima. Muito churrasco para nós. Coco no gado. Só alegria, papai. E sem anistia, viu? Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí